Eu não quero perder pra ele. Você é goleiro! Eu não quero perder pra ele. Tá faltando gente nesse time. Tá faltando goleiro do nosso time, né, gente? Já perdeu o elenco? Cadê o elenco, o novo Leymar? Cadê a Grispa? Eles falaram do outro time. Eu não quero perder pra aquele mortadelo, não. Eu não quero ter as pepapigas. Aquele mortadelo, as camisas de mortadela. Aquele ferrão! Eu não quero perder pra ele. Eu não quero perder pra ele. Cara, eu odeio mortadelos. É aquela calabresa. Mortadelos. E nós é amendoim verde. Passou, butinada. Passou, butinada. Se você tomar um gol, você nunca vai poupar aqui, beleza? E galera, deixa aí pra quem você vai torcer. Pra nós, ou pra aqueles... Os mortadelos. Os mortadelos, cara. É, mortadelos mesmo. Mortadelos mesmo. Você tá com nós? Aqui você é 11, viu? Não se esqueça, não. Aqui você é 11. Cadê minha 10, Vitóis? Aqui é o canal Felipe Toys, cara. E cadê a faixa? Aqui é o faixa daqui, ó. Tem uma faixa desse canal aqui, tá? Desse canal aqui tem dono. Pode ser ele, cara. Aqui eu sou só pra... Novo Leymar, seu time vai ganhar de quanto? Seu time vai ganhar de quanto? Uns 4 a 0. Quais gols eu vou fazer? 2. Ô, cagou na minha cabeça, mano. Desse. Só chutar no gol. Novo Leymar é o goleiro desse. Só chutar no gol. É horrível no gol. Só chutar no gol, entendeu? Ó, deu espaço, pau no gol. Eu não preciso deixar fora, pelo que eu vi é só... Ó, você também, no tiro de metro, chuta pro gol. Chuta pro gol, tiro de metro também, ó. Ó, ó. Quem que abriu o espaço, deu? Cachimba, já era. Gol, é gol. E bruto, não faz nada, cara. Não faz nada. É só, né, que bolinha. Tive de ser horrível. Brutão, olha lá. Novo Leymar. Novo Leymar, ó. Fica tranquilo. Abriu o espaço, igual eu falei. Chuta, já vem pra abraço. Ó, né, tem que pensar nas comemorações, viu? O que? É, nós já faz 10 a 0. Vai pra você ver? Vamos pensar nas comemorações, porque nós vamos fazer gol de bardado. Eu tô aqui porque esses cara é irrelevante pra mim, entendeu? Só chutar no gol, cara. Só chutar no gol. Aqui, ó. 10 o quê? 1. Você é 10, eu falei. Ah, bom. Ó, é o seguinte, meu trapinho. Esses cara são irrelevantes pra mim e eu não preciso fazer taxa pra ganhar desses ruins aí, entendeu? Não, eu tô falando. Só chutar no gol. Se tá no gol, é gol. Só porque você tá com a 10, você tá ganhando. Ó, aqui. Se nós ganhamos menos de 10, tá feio. Pra nós, vai ficar feio ainda. Não, menos de 10 eu nem comemora. É, então. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é que é? Eu vou fazer a bola mesmo. 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 Vocês tão aparecendo o PIC. Ou seja? Seus PIC... Olha o seguinte. Briga da parte. Eu quero que os mortadela vão para um lado e os ervas-cidreira vão para o outro, entendeu? Vai, vai, vai! Não em troca de lado não, vocês que trocam aí de lado. Vai, vai, vai! Vai, vai! Cadê os dois capitães? Você que é o capitão? Eu sou o capitão! Aqui! Eu sou o capitão! Eu sou o capitão! Vira, vira! Olha lá! Felipe Tóis! Isso aqui está certo! Agora está certo! Eu sou o capitão! Eu sou o capitão! Eu sou o capitão! Eu sou o capitão! Desculpa! Você não é! Você que é o capitão? Para o impo aí fazendo o foul break, cara! A mulher é nossa, rapaz! Ganhou ali! Ganhou ali! Ganhou ali! Ganhou! Entendeu? É o seguinte! Autoriza o árbitro! Já está ali o Bolivinha com ela! Jogou! A Lightson! A Lightson! Já está com ela! A Lightson! Jogou no boli! Nossa! Que domínio! Meu Deus! Ó! Bola dos mortadelos! Bola dos mortadelos! Ó! Ó! Vamos lá, hein! Tá o Brutão com ela! Ui! Cortou! Fez o toque no Pepe! Pepe Little! Jogou no Gigante! Gigante com ela! Galera! É Mortadelos versus Erva Cidero! Novo Neuer! Agora ele deu o Pepe! No Grisman vai fazer! Vai bater! Bateu! Travessão! Travessão! Tira a Novo Neuer! Novo Neuer está com ela! Agora! Tocou! A Lightson! Tirou a Lightson! Na velocidade! A Lightson! Cortou! Deutou a caneta ali! A Lightson! Nossa! Que passe lindo pro boli! Olha o boli! Olha o boli! Tirou sem Eduardo! Jogou no Pepe! Ele e Novo Neuer! Pepe Little! Agora! Tira! Novo Neuer! Novo Neuer tirou! Jogou! Grismanzinho! Não é gigante! Canetou! Jogou! Tá parado! Não! 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 Dos Mortadelos! Os Mortadelos faz! Um! Para a equipe! O Novo Neymar até tentou, galera! O Novo Neymar até fez o corta-luz ali, mas não teve jeito, não teve jeito, ó! Tocou! Olha a destrezza do Novo Neuer! Como joga esse Novo Neuer! Como tem qualidade, eficiência! Jogou no Bolívio, a bola saiu! Pegou no Guilherme! A bola saiu! Pegou no Guilherme! tudo bem, vamos lá tá com ela agora a Bolívia, jogou Aladson, Aladson calma e posturado jogou Aladson, tá com ela Aladson, agora Aladim, Aladim, bateu defendeu, Zé Eduardo um para a equipe dos Mortadelo, zero para o Zé Vecideira, vamos lá Giga, buscou o Pepe Pepe dominou no meio, Pepe calma e posturado Pepe, Pepe jogou no gigante, vai bater bateu cara, foi falta foi falta, dois toques dois toques, dois toques dois toques olha, o que é isso? olha, espaço aí valendo rolou no Vitinho Vitinho vai bater, jogou Pepe, Little, Pepe Pepe, Novo Neymar tira goleirão quebrou a bola sobrou agora, Bolivinha tá com ela Brutão protegeu, protegeu Brutão olha o lateral oh, oh, oh falta de play, falta de play falta de play, jogou contra-ataque Bolivão, com ela Bolivão agora a Bolívia bateu, defendeu Zé Eduardo driblou, driblou Pepe agora, partiu Aladson, driblou o gigante com ela agora 1x0 para os mortadelos hein Bolivão busca espaço jogou no Bolivão agora limpou Bolívia calmo posturado deu toca tira Vitinho Vitinho com ela no contra-ataque segurou o jogo Vitinho cortou o Aladim tá com ela agora gigantesco jogou no Griezmann bateu no calcanhar dele Brutão na marcação Brutão na marcação agora tira Brutão o Brutão cravou a bola ali jogo limpo jogo limpo não foi nada tá o torcedor aqui que veio torcer para qual time verde ou rosa veio torcer para os rosas torcendo para os rosas olha o passe quase novo Neymar jogou no Aladson tá com ela jogou Aladson gigante na velocidade também agora tira a zaga dos caras tá posturado tá posturado Pepe Little num ataque Pepe Little cortou cruza a Bolívia ali já deu olha que passe lindo do Pepe como joga esse Pepe olha limpou deixou o Brutão no chão ia ser foto mas não limpou vai bater vai bater bateu na trava no mão gol gol dos mortadelos os mortadelos faz 2 a 0 o torcedor está feliz valeu o que é mortadelo cara mortadelo na veia valeu hein 2 para a equipe dos mortadelos 0 para o Zervi Cidreira vamos lá hein tá com ela jogou olha que passe lindo o gigante interceptou o gigante tá jogando demais agora jogou que passe lindo do Provitinho Novo Neymar correu pra fora jogou no Novo Neymar Novo Neymar na sua postura jogou no Bolí Bolí com ela olha o passe do Aladson olha o passe do Aladson pra fazer Aladson ele versus Grismanzinho bateu não bateu gol gol o Zev Cidreira tá chegando hein o Zev Cidreira tá chegando meu Deus que jogo cara que partida eu estou adorando eu estou amando esse jogo 2 a 1 Pepe Little posturadíssimo calmo tranquilo como sempre bateu no travessal bota pra fora bota na rede ó bota o travessão que isso pelo amor de Deus eu não sou ladrão não sou um cara honesta agora jogou no Brutão Brut olha que passe vamos lá agora tá com ela Aladson Pepe Little Pepe cortou Pepe 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 tira Brutão na bola foi na bola não foi nada agora 3 contra 1 3 contra 1 cortou tá o gigantesco com ela gigante agora driblou deixou no chão agora veio deixou de novo agora sobrou batiu vai bater aqui ó calma gente calma ela tava aqui ó tava de costa pra bola segue o jogo normal segue o jogo tá com ela agora jogou Aladson tá com ela jogou no boli meu Deus do céu boli bateu ele tava de costa tava de costa pro lance Pepe tava de costa pro lance 2x2 cara você vai chorar quer um lenço quer um lenço mortadelo entendeu vamos lá 2x2 o jogo 2x2 o jogo tá um jogão tá com ela agora o mortadelinho ali partiu o mortadelinho tentou o passe Vitinho calma e posturado Vitinho voltou o jogo sobrou no giga gigabyte calma posturado limpou ó tá escorregando o brutão o brutão tá escorregando limpou perdeu a bola sobrou no gigante olha o Vitinho caletão no caletão sobrou Bolívia com ela limpou agora Bolívia com ela Bolívia limpou Bolívia limpou Bolívia bateu gol 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 dos Herbicidreiro virada pra cima do time dos Mortadelos deixa a sua torcida isso é Mortadelo ou você é Herbicidreira ó Grismanzinho esqueceu na pelota Grismanzinho com ela calma e posturado Grismanzinho agora 3x2 o jogo o pessoal reclamou olha limpou o brutos ali o brutos que tá de tênis tá escorregando muito é um jogo complicado agora olha o gigante gol gol dos Mortadelos gol dos Mortadelos gol vamos 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 que golaço do gigante e aí ó tá feliz com os Mortadelos mortadela até morrer vai virar vai virar é isso aí é isso aí vamos lá hein 3x3 do jogo que jogo emocionante galera tá emocionante a partida agora jogou tá com ela Aladson pra fora 3x3 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 do jogo meu Deus cara que partida é essa que jogo é esse eu estou gostando eu estou vendo é uma partida emocionante tá os Mortadelos tá o gigante ali pensando como um bom Mortadelo que é e vamos lá hein tá o goleiro ali pedindo a bola ele não tocou busca o jogo jogou ali no goleiro goleiro pediu de novo agora goleiro tá com ela jogou agora giga gigabyte tá com ela olha o passe pro Pepe lindo passe pra fora penseiram demais agora novo Neymar já jogou no Brutão agora Brutus driblou Brutus tá com ela jogou no bole belo drible tá agora Bolívia calma posturado bole 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 jogou na Aladson Aladson vai bater Aladson busca espaço Aladson não cortou Aladson driblou bateu gol 4x3 vamos lá 4x3 o jogo 4x3 tá o giga com ela giga que já fez um golaço Vitinho jogou no bole olha que drible do bole a bola não saiu tá o Brutão acompanhando tá o Brutão acompanhando limpou Bolívia Bolívia agora a boli pediu a pisadinha Aladson Aladson agora Aladson cortou tá com ela driblou vai bater do bole tira Pepe Little Pepe Little com ela jogou gigabyte gigabyte a bola não saiu opa olha falta claramente aqui claramente foi por cima entendeu inclusive se eu fizer mais uma 10 eu tenho que mandar você pro chuveiro entendeu vamos lá vamos lá tá com ela 4x3 do jogo jogou Grismanzinho Grismanzinho com ela agora Pepe Little pediu meu Deus tocou Pepe Little pediu falta ali pediu falta foi nada foi nada segue o jogo segue o jogo gol dos mortadelos o senhor chorou cara o senhor chorou entendeu que eu dei uma falta dura lá entendeu o senhor chora chora demais o senhor entendeu 4x4 eu tô gostando desse jogo estou gostando desse jogo tá o gigante com ela ali tá o boli caminhado posturado limpou olha o goleiro quase entregou a paçoca meu Deus do céu tá com ela cortou olha o Brutão vai bater não bateu meu Deus Brutão tá com ela agora bateu tira goleirão agora com ela tá com ela agora a Ladsson calmo posturado a Ladsson não perde a bola a bola gruda no pé dele não saiu não saiu tem que sair inteira tem que sair inteira tem que sair inteira eu sou juiz sou juiz justo sou juiz justo sou juiz justo aqui sou juiz justo agora no Bolívia gol do Zé Bicidreiro e que golaço 5x5 5x5 cara o Grismanzinho já tá sem 5x5 você sai contar não energúmero vamos lá 5x4 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 eu errei aqui vamos lá tá com ela tava empatado 5x4 eu falei errado é que sai tantos gols é tantos lances maravilhosos e lindos que o cara tá até filmando o jogo ali porque sabe que aqui tem futebol de qualidade sabe que aqui tem futebol de qualidade e vamos ver vamos ver agora Bolivão tá cansado tá cansado o Bolívia sabe que aqui é futebol raiz tá o Grismanzinho olha ixi cara jogou no Bolí agora com ela sobrou Pepe 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 Bolivão tirou na boa Bolivão tá o Pepe brigando por ela sobrou olha o Aladson olha o Aladson com ela agora meu Deus do céu jogou o Brutão pede desesperado o Vitinho invertou pra marcar bateu no Brutão ó pega o jogo pega o jogo pega o jogo meu Deus tá com ela agora Gigabyte coisou ó cega o jogo cega o jogo também cega o jogo de novo cega o jogo tá com ela agora partiu tira Grismanzinho agora Brutão com ela normal falta do Brutão aqui ó aqui ó eu vi claramente cara com os meus olhos aqui falta cara eu sou um juiz muito justo vamos lá valendo hein vamos lá tá com ela 5x4 o jogo hein 5x4 o jogo que jogo equilibrado que jogo equilibrado jogou no Vitinho Vitinho vai bater defendeu o novo Neymar jogou Aladson sobrou no gigante gol vamos 5x5 chora produtor chora por que cara eu sou neutro eu sou mais neutro que todo mundo aqui cara foi um baita golaço cara ó o time tá 5x5 tá 5x5 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 o jogo vamos lá hein é isso aí cara é isso que o povo gosta é isso que o povo quer polêmicas vazias agora tá com ela Bolivão busca o lance Bolívia fez o giro driblou bonito tira não foi na bola foi na bola vamos lá tá o contra-ataque agora tá o contra-ataque agora tá o Vitinho com ela buscou os jogos no Aladson agora Aladson com ela jogou a bola passou tá o Brutão ali pediu no Boli Boli a bola ó o Brutão Bolívia GOOOOOOOL do Zé de Cidreiro 6x5 pô ó tá faltando gás pro teu time aí cara tomando uns gols muito bobo olha o contra-ataque com ela Lil Pepe agora cortou tira Novo Neuer tirou Novo Neuer a bola saiu meu Deus do céu que jogão meus amigos que jogão tá agora jogou no goleiro dentro da área você pode pegar com a mão aí não hein aí não fez o lançamento sobrou no... olha o gol! meu Deus do céu que golaço 6x6 6x6 vamos lá hein tá com ela 6x6 o jogo agora jogou no Brutão Brutão não fez olha o gol porra porra ó vamos ver no vai hein vamos ver no vai isso aí vamos ver gol ô cara o que que é isso gente então um jogo ímpar vamos lá hein vamos lá galera vocês acham que foi falta? deixa nos comentários aí tá 7x6 o jogo 7x6 o jogo o time de verde começa a enrolar agora Bolivão com ela Bolívia tá com ela partiu Bolívia agora Bolívia com ela Bolívia bateu gol o jogo não para galera não para tá agora com ela jogo no Vitinho Samazen na trave na trave meu Deus do céu que jogo meus amigos agora Brutão só bater não bateu perdeu o goleirão tá com ela agora partiu Aladson gol olha o Pepe calma olha o gol gol oh meu Deus do céu o que que é isso virou a várzea isso aqui virou a várzea tá lá Aladson gol meu pai do céu o que que é isso gente que punhado de gol já limpou um limpou outro gigantesco Pepe vai girar não girou pediu pro Grismanzo encostar agora bateu travessão não saiu não não saiu não hein não saiu a bola a bola não tocou na rede tá o Bolívia com ela tá o boli agora jogou Aladson com ela calmo posturado Aladson com ela pedalou pedalou limpou um limpou dois sobrou no Brutão Aladson tirou na boa com ela ô meu Deus do céu o que que é isso cara o que que é isso ô meu papai agora com ela a bola vai sair escorregou o gigante sobrou ali a bola não saiu não saiu a bola não saiu tá com ela gigantesco jogou Grismanzinho agora com ela Grismanzinho tá com ela jogou no Pepe Pepe Liro buscou o espaço falta falta ali claramente jogou vai bater não vai bater gigantesco gol e acaba o jogo cara ficou time verde ganhou cara que jeito vocês perderam cara ficou 15x8 15x8 eu não sabia contar não ô cara claro fizeram um bom jogo tá os mortadela aí não senhor tá roubando os rinocerientes os girafos eu já sabia se eu ia roubar o Pepe fez 15 gols eu fiz 3 o cara fez 30 gols fez um conto gol de vocês vocês querem que eu conto ele fez 15 eu fiz 14 ele 3 e ele 9 cara vocês perderam parabéns para os senhores por mais essa derrota tá os mortadela volta outro dia volta semana que vem tá e aí e aí eu quero o time do riquinho aqui é o time do riquinho aqui desafio riquinho manda esse clipe aí pra ele galera desafio riquinho colar aqui e bater no nós se quiser nós cola em patinha também nós cola cara mas vocês olham o novo nome com o goleiro cara nós vai porque é raça do começo ao fim é o que é mais difícil pra nós é raça do começo o novo nome uma dica cara sempre encosta no atacante eu falei o novo nome 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 o novo nome